Graças e paz, bom dia, cá estamos mais a vez pelo estudo da Palavra do Senhor, assim nos concede o Senhor a cada domingo pela manhã de estarmos aqui neste lugar e Deus me concede o privilégio de estar aqui com os meus filhos para me ajudarem aqui e nós termos a transmissão deste tempo pela manhã de estudo da Palavra do Senhor. Estamos no Evangelho de João e assim continuamos no Evangelho de João, há alguns anos que nós temos vindo a estudar o Evangelho de João já há alguns anos aqui no domingo pela manhã. Vamos tentar fazer aqui a transmissão de uma outra forma também, mas assim prosseguimos. De alguma forma falhou aqui, mas não tem problema. Assim continuamos no nosso canal, somente no canal habitual, mais tarde estará sendo publicado em outros canais também. Louvado seja Deus para esta manhã gloriosa, louvado seja Deus porque a sua misericórdia e bondade é grande para connosco. Estamos aproximando do dia da ação de graças aqui nos Estados Unidos onde nós residimos e onde a nossa igreja está plantada. E é com alegria que nós chegamos à presença do Senhor, é com alegria que nós chegamos este mês do ano, quando o frio começa a chegar um pouco, quando nós vemos as folhas das árvores já começando a cair, preparando para o inverno. Louvamos a Deus porque o Senhor é bom e pela sua misericórdia e bondade nos tem concedido viver para a glória do seu nome. Louvamos a Deus por Cristo Jesus e é sobre Cristo Jesus que nós queremos exaltar esta manhã. Hoje a mensagem é Filho de Deus. João 19, versículos 6 ao versículo 9. Nós vamos abrir e ler esse texto da Palavra do Senhor, João 19, versículos 6 a 9. Se você tem a sua Bíblia aí, eu recomendo que você abra a Palavra do Senhor e você possa assim acompanhar a leitura do texto bíblico. João 19, versículos 6 a 9. Mas ainda antes disso, oremos ao Senhor. Amado Deus e Pai, que a Tua bondade e misericórdia possa estar conosco nesta manhã. Que a exposição da Tua Palavra aconteça conforme está escrita, para a glória e exaltação Tua. Somente o Senhor é Deus, não há outro além de Ti. Pai, nesta manhã vimos humildemente a Tua presença, para desfrutarmos da Tua bondade, da Tua misericórdia e da Tua Palavra. Senhor, nós Te pedimos esta manhã que a Tua graça seja estendida a nós de uma tal forma, o Teu Espírito Santo venha a trabalhar a nós de uma tal forma, que a Tua Palavra seja tão enraizada em nossos corações e vidas, que haja transformação nesta manhã. Louvamos a Ti, bendito Deus. A Ti, sopensamente, dá-nos glória. Hoje, dia do Senhor, nós queremos exaltar o nosso Senhor e Rei. E assim seja em toda a nossa vida. Obrigado, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Louvá seja o nome do Senhor. Semana passada, se você estava connosco, se você acompanhou, você vai lembrar que no versículo 5, se você não acompanhou, você pode voltar atrás e tenha aí no nosso canal a mensagem da semana passada. E se você lembra, então se você lembra ou se você vai acompanhar, nós terminamos a mensagem com o seguinte versículo, 5. Saiu, pois, Jesus, levando uma coroa de espinhos e a veste de púrpura e disse-lhe, Pirates, eis aqui o homem. Hoje, versículo 6 a 9, nós encontramos assim. Vendo, pois, os principais sacerdotes e os servos gritaram, dizendo, crucificam, crucificam. Disse-lhe Pilatos, tomai o vós e crucificai-o, porque eu nenhum crime acho nele. Responderam os judeus, nós temos uma lei e, segundo a nossa lei, deve morrer, porque se fez filho de Deus. E Pilatos, quando ouviu essa palavra, mais atemorizado ficou. Entrou outra vez na audiência e disse a Jesus, de onde és tu? Mas Jesus não lhe deu resposta. Este é o texto desta manhã, como disse há pouco, o versículo 5 foi da semana passada. Você deve lembrar que nós falámos da forma e da violência contra Deus, da forma que Jesus foi aceitado, da forma que Jesus foi escarnecido, da forma que Jesus foi tratado pelos soldados romanos e trazido por Pilatos diante da audiência. Quando Pilatos traz Jesus mais uma vez diante da audiência, ele diz que não tem encontrado culpa em Jesus. Ele diz, eis aqui o homem. Diz-nos o texto, o texto nos informa que quando eles viram, os principais sacerdotes e os servos gritaram, dizendo, crucificam, crucificam. Então, quando os soldados fizeram tudo aquilo a Jesus e os chicotearam e os bofetearam e puseram o coro de espinhos, etc., tudo aquilo que nós vimos na semana passada, de uma forma horrível, de uma forma violenta. Não que a violência não era aquilo que era habitual da época, eu falei isso na semana passada, mas que essa violência se tornou uma violência contra Deus, sendo que o ser humano sempre vai tender, por sua natureza pecaminosa, a fazer aquilo que Satanás faz, que é se voltar contra Deus. Nesse contexto, Pilatos então traz Jesus para fora e apresenta-o diante da multidão outra vez. E a multidão, enfurecida, grita, crucificam, crucificam. Foi desejo do povo que Jesus fosse crucificado. Ainda que era necessário que Jesus fosse crucificado para que aqueles que foram chamados à salvação pudessem ser salvos, tinha que haver esse sacrifício perfeito e absoluto de Cristo, houve uma intenção humana e há uma responsabilidade humana enorme neste grito deste povo que clama, crucificam. Eu gostaria de chamar a sua atenção que esse clamor, esse grito, esse desejo de crucificar Jesus vem daqueles que a Escritura chama aqui principais sacerdotes e os servos, que eram aqueles que tinham a lei de Moisés, ensinavam, conheciam os profetas e ensinavam ao povo que o Messias haveria de vir. E eis ali o Messias diante deles, e eles estão prontos a crucificá-lo. Num plano maior divino da soberania de Deus, nós sabemos que era esse o propósito. E foi para isso que ele veio. Jesus tinha dito isso. Para isso vim. Para ser rei. Para que ele fosse rei, sendo ele rei, ele daria a sua vida pelo seu povo. Esse era o propósito da salvação. Ele veio cumprir esse propósito. Mas, contudo, esse povo enfurecido clama e grita, crucifica-o. Pilatos diz então, tomei o vós e crucificai-o, porque nenhum crime acho nele. Há duas semanas atrás nós falámos, eu creio que foi duas semanas atrás nós falámos, também está aqui no nosso canal, se você não ouviu, você pode ir acompanhar lá atrás, que não havia acusação formal contra Jesus. Jesus, ninguém tinha uma acusação, ninguém podia dizer que ele tinha feito ou dito alguma coisa. Pilatos chama a atenção do povo sobre isso e não tem culpa. Como é que vamos crucificar um homem, dar a pena máxima, quando ele não tem, não acho nenhuma culpa, não há nada que ele tenha feito, não tem crime nele. Falámos também há umas semanas atrás que Barrabás foi solto no lugar de Jesus e Barrabás era o malfeitor. Jesus ficou preso. Nenhum crime é achado em Jesus, ainda Pilatos fala mais uma vez. Pilatos está atemorizado. Pilatos está assustado. Pilatos está com medo de crucificar e entregar à morte um homem sem culpa. Havia alguma consciência na vida de Pilatos, ainda que Pilatos tenha feito tantas coisas erradas, ainda havia uma consciência porque ele diz assim mais uma vez aos principais sacerdotes, tomei o vós e crucificai-o, levai o vós e crucificai-o. Eu não quero ter nada a ver com isto, tenho nada a ver com este assunto. Ele não tem crime, eu não acho crime nele. Vocês não me apresentam uma decisão formal, uma acusação formal, lógica, uma acusação com provas. Não tenho culpa, não há crime. Fazem vós o que vós quiseres. E os judeus disseram, nós temos uma lei e segundo a nossa lei deve morrer porque se fez filho de Deus. Note a acusação de blasfémia entregue ao Senhor da Glória. Ele deve morrer segundo a nossa lei porque ele se fez filho de Deus. Ele não se fez filho de Deus, ele é Deus. Ele é o filho de Deus. Ele é aquilo que nós chamámos, vulgarmente, a segunda pessoa da trindade. Eu disse dessa forma porque me assusta a ideia de primeira, segunda, terceira quando nós ficamos a pensar quem é mais importante que quem. E ele é completamente Deus. Ele se despeiu da sua glória e veio em forma humana para pagar o preço do seu povo, os seus pecados, para resgatar muitos da condenação eterna, da ira de Deus contra o pecador e trazer para o seu reino de glória. Ele não se fez filho de Deus, ele é. Ele tem sido aquilo que mais nós temos encontrado ao longo da história da igreja. É a tentativa de negar a divindade de Jesus. Jesus é Deus. E o Evangelho de João tem como propósito nos ensinar precisamente isso. O Evangelho de João é todo ele à volta disso. E nos fala, e nos revela, e nos mostra a divindade de Jesus. E é momento para nós apresentarmos aqui o versículo que vai muito tempo e não tenho colocado. Você pode, talvez você consiga ler ali, espero que dê para ler. Diz assim, estes porém foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus e para que creando ou tinhais vida em seu nome. E este é o propósito da carta do Evangelho de João, na carta do Evangelho de João, é para que possamos ler, entender e crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então ele não estava ali usando de blasfémia, ele estava afirmando a verdade, a realidade daquilo que ele é. E o que é que ele é? Filho de Deus. Mas foi acusado de ser uma blasfémia, de ser um erro, de se fazer passar por algo que não era, de se tornar digno de morte pela verdade. Triste quando nós vemos um grupo de pessoas e aqui uma multidão e talvez, e vamos hoje e continuamos a ver pessoas negando a verdade e preferindo escolher a mentira. Mentira vem de Satanás, Satanás é o pai da mentira. Que Deus misericordioso e bondoso seja connosco e nos ajude a escolher a verdade, a perceber a verdade. Jesus é o caminho, a verdade e a vida e a verdade, que ele é filho de Deus e ele é Deus como o Pai. Nós temos uma lei, segundo a nossa lei, deve morrer porque se fez filho de Deus. A acusação é séria, a acusação é grave, porque ela é verdadeira. Então ela não é uma acusação, ela é uma declaração de uma verdade. Hoje vivemos uma época, fazendo uma aplicação direta aos nossos dias, em que você sai num lugar qualquer, você fala a verdade de Deus, você é acusado de todas as coisas mais absurdas porque falou a verdade. Não se pode falar a verdade porque ofende, porque alguém não vai gostar, porque alguma coisa não vai ser de acordo com aquilo que as pessoas querem ouvir. Que Deus nos ajude, que Deus nos ajude, que Deus nos ajude. E Pilatos, quando ouviu essa palavra, mais atemorizado ficou. Diz-nos a Escritura, Pilatos está atemorizado, não quer condenar um homem sem crime, até aqui nós percebemos uma coisa, um fator, ele não quer entregar Jesus para ser crucificado porque, não porque ele se acusava de dizer que era o rei dos judeus ou qualquer outra coisa, mas porque ele era, não, havia crime nele. Contudo, ele precisava de agradar aos judeus, ele tinha muitos conflitos com os judeus por esta altura, segundo a história, não tanto que a Escritura nos mostre isso, mas percebemos uma tensão entre os judeus e Pilatos aqui, porque eles empurram para Pilatos, Pilatos quer empurrar para os judeus, mas não consegue nem resolver. Mas a esta altura, Pilatos diz a palavra assim, e Pilatos, quando ouviu essa palavra, mais atemorizado ficou o versículo 8. Agora Pilatos está apavorado. Será que ele é filho de Deus? Para que Pilatos pensa isto? Porque como romano, ele cria muitas divindades. E era possível que divindades visitassem seres humanos, no entendimento de Pilatos. E agora está diante dele, aquele que está sendo acusado de ser filho de Deus. Então o que é que ele faz? Ele diz assim, agora eu vou perguntar a ele. O que é que eu faço agora? Pilatos entrou outra vez na audiência e disse a Jesus, de onde és tu? Mas Jesus não lhe deu resposta. Pilatos entra na audiência, atemorizado, será que ela é filho de Deus? Será que ela é Deus? Será que eu estou diante de uma divindade? Será que eu estou a ponto de crucificar, de condenar à morte uma divindade? O que é que será que vai sobrar para mim? Como é que eu vou lidar com isto? E então ele vai e interroga a Jesus. Mas Jesus não lhe dá resposta. Crer que Jesus é Deus. Crer no Filho de Deus. É uma ação sobrenatural do Espírito Santo de Deus. É algo que precisamos que Deus faça em nossas vidas. O Evangelho de João apresenta a divindade de Jesus de uma forma extraordinária e sublime. Mas para nós crermos nela, nós precisamos não só de ler o Evangelho de João, não só de meditar, não só de estudar, não precisamos tanto que o Espírito Santo de Deus opere em nossas vidas e nos faça crer. Pilatos assumiu a possibilidade aqui, está atemorizado, ele assumiu a possibilidade, mas nós vamos ver ao longo da história, na próxima semana, semanas da frente, que não houve uma ação sobrenatural de crer que era o Filho de Deus. Ele creu talvez que era mais uma divindade, que ele poderia ser. Crer verdadeiramente que Jesus é o Filho de Deus é viver em função daquilo que nós queremos. Crer que ele é o Filho de Deus é tomar ações que nos conduzem, que nos mostram, que nos revelam que realmente queremos. O desejo do povo era crucificar Jesus. Esse era o desejo do povo. Vimos no início, estamos resumindo agora a mensagem desta manhã. O desejo do povo era crucificar Jesus. Jesus continua sendo acusado sem culpa e ainda é acusado de blasfémia por ter dito a verdade, por ter afirmado ser Filho de Deus, Deus como o Pai. Esta verdade declarada faz Pilatos temer ainda mais diante de Jesus. Que a verdade que Jesus é Deus nos conduz a temer diante do seu santo nome. Mas jamais nos conduz a ficar aterrorizados. Antes nos conduz ao gozo, consolação e confiança que somente Deus dá aos que são seus. Pilatos ficou aterrorizado diante da verdade, da possibilidade de Jesus ser Deus. Para si que está aí, eu quero que você saiba que Jesus é Deus, quer você creia ou não. Ele é Deus. A verdade de que Ele é Deus deve colocar temor nas nossas vidas. Deve-nos fazer conduzir de uma forma temente a Ele, atendendo aos seus mandamentos, atendendo ao seu sacrifício perfeito e absoluto na cruz, obedecendo à sua palavra. Nos deve fazer temer o Senhor dos céus e da terra, aquele que tudo pode fazer e tudo faz conforme o seu entendimento e ninguém o pode impedir. se nós lermos os salmos, nós vemos que estamos repletos de verdades dessas. O Senhor Deus que criou todas as coisas, que fez todas as coisas, Ele é Senhor soberano para operar como quer e nós devemos de temer diante de Deus. Mas se a verdade de que Jesus é Deus, que a glória manifesta em Cristo, que a santidade do Altíssimo faz você ficar aterrorizado, e o timo que você não tenha entendido quem Deus é. Que a verdade do Evangelho não tenha sido ainda implantada no seu coração. A verdade de que Jesus é Deus e o temor que sentimos diante de Deus e Ele é nos seus filhos é completo pelo gozo, a salvação e a satisfação de saber que Deus Todo-Poderoso é o seu Deus. Que serve um Deus de amor, de consolação, de compaixão. Um Deus temível, mas um Deus amoroso. Um Deus que perdoa, mas um Deus justo, um justo juiz que colocou sobre Cristo a justiça, a nossa culpa para que fôssemos justificados nela e termos dele a justiça que só Ele pode conceder. Aterrorizado ao momento de terror. É esta verdade no coração de todo aquele que não tem Jesus e que um dia debaixo da ira de Deus irá ser condenado para tudo o sempre no inferno. E isso aqui é terror. E isso é que o Pilato estava a sentir aqui. Pilato estava a sentir aqui aquele terror porque não foi capaz de se voltar para Jesus e dizer verdadeiramente Tu és o Filho de Deus como vimos outros declararem essa verdade. que o Senhor nosso Deus nos ajude. Que esta manhã esta mensagem traga para a sua vida esta verdade esplanada e o Espírito Santo venha a trabalhar em si de uma tal maneira que você possa diante da verdade de que Jesus é o Filho de Deus que Jesus verdadeiramente pagou o preço pelo pecado de muitos possa trazer à sua vida um temor santo num consolo maravilhoso numa satisfação eterna. mas se lhe traz terror a ideia de que um dia você vai ver Jesus o santo dos santos e o seu pecado o irá condenar volte-se para Cristo hoje clama a Ele que salva a sua alma clama a Ele de todo o coração volte-se para Jesus Ele é o autor e consumador da salvação fora dEle não há salvador Ele é o único Senhor Ele pode perdoar o seu pecado Ele pode salvar a sua alma Ele pode trazer você para o seu reino de amor de consolação Ele pode liberar você do peso desse pecado dessa morte que o persegue entenda que se estas palavras trazem algum terror à sua vida não é para comparar com aquilo que será o juízo final o meu desejo esta manhã é que estas palavras tragam um temor santo numa consolação maravilhosa se você é salvo e já sabe do que é que eu estou a falar alegre-se no Senhor neste dia a dia do Senhor tema adiante a sua presença mas tenha júbilo e alegria nos seus lábios no seu coração exaltando e glorificando o Senhor Deus que o salvou exaltando e glorificando o Cristo Jesus louvo o Senhor de todo o coração e para si que não está nessa situação volte-se para Jesus hoje clama a Ele clama a Ele até que a sua alma seja salva até que esse terror seja banido e um temor santo de alegria de consolação tome conta do seu ser que Deus abençoe ricamente a sua vida em Cristo Jesus oremos ao Senhor Pai amado e bondoso maravilhoso santo e poderoso és Tu não há outro além de Ti nós somos gratos a Ti pela Tua misericórdia e pela Tua bondade nós somos gratos a Ti pela salvação que há em Cristo Jesus Senhor nesta manhã eu Te agradeço pelo sacrifício de Cristo Te agradeço Pai porque não é por obras minhas mas é pela Tua misericórdia e graça e Te peço nesta manhã por todos aqueles que estão a assistir a este vídeo que irão assistir que Tu possas verdadeiramente trazer da mesma forma consolo e satisfação para as almas cansadas e oprimidas Senhor que o Teu nome seja exaltado e glorificado a cada dia que a pregação da Tua palavra seja verdadeira genuinamente que a Tua palavra seja verdadeiramente e genuinamente pregada neste dia do Senhor e a cada dia obrigado Pai por esta oportunidade obrigado pela Tua bondade Te louvamos em nome de Jesus Amém e Amém Obrigado por ter estado connosco